Oi gente, acabamos de gravar os seis capítulos do curso de documentário do projeto Ao Ponto, que pretende trazer uma aproximação com o cinema documental para professores e alunos que por primeira vez têm um contato com esta narrativa audiovisual. As seis aulas do curso de documentário vão tratar aspectos históricos, vão tratar os modos do documental, a forma de fazer projetos e criar histórias a partir de uma ideia, formas contemporâneas, vai tratar do dispositivo, documentário de autor, e formas online ou em plataformas digitais para conseguir contar histórias com os recursos que a gente tem, ou para grandes formatos, festivais de cinema e outros espaços mais abrangentes. Então convidamos todos vocês a participarem, conferirem todo o material nas nossas redes sociais e esperamos vocês junto nesta caminhada. Muito obrigado!